E sempre o tradicional é a live de terça-feira, hoje fazendo uma live extra aqui para vocês com um tema escolhido por vocês mesmo, hoje vai ser um tema de natureza morta com florais Vamos lá, vou iniciar aqui pessoal, para a gente ir ganhando tempo Vou começar aqui, vou colocar um vinhozinho aqui no gelo, colocar o baldezinho primeiro Fazer um risco bem no meio para ficar mais fácil de deixar os dois lados bem simétricos Boa noite Roberto, seja muito bem-vindo Boa noite Hermínio, sejam todos muito bem-vindos pessoal Hoje o Randolfo está me auxiliando aqui, está compartilhando agora nos grupos Hoje está sendo transmitido aqui no Facebook, Youtube e Instagram Aí qualquer dúvida, sugestão, essas coisas, vocês vão passando ali para ele e ele vai me informando aqui Colocar mais um vinho aqui pessoal, hoje vai ter para todos os gostos Quem gosta do vinho branco, vinho tinto Aqui nos grupos do Arche, só me mostra no dia que é rapidinho para eu perder esse aí Ah, só um momentinho gente, é rapidinho Já foi Nossa, mas nem apareceu Mas tranquilo Bom, jogaram umas rosas caídas aqui Colocar um queijo aqui também pessoal, vinho vai muito bom com queijinho Vamos dando um ok aí, se o áudio está tudo bem gente A imagem está legal, foco Esse retorno de vocês gente, para mim é, nossa é tudo Através dele que eu vou me guiando aqui Criaram aqui um vaso de porcelana pessoal Também é uma dúvida que o pessoal tem Quais as cores a utilizar no vaso de porcelana Vou fazer até uma basezinha dourada aqui embaixo Nesse vaso Marco Palmini, boa noite Boa noite Randô, boa noite Mestre Duarte Marco Panigás Ô rapaz, seja muito bem-vindo Marcos Boa noite a todos Tudo perfeito O sinal está legal, o áudio está bom O pessoal está falando Ô gente, muito obrigado Obrigado a todos que têm participado Que têm compartilhado Sem palavras para agradecer pessoal Gente, eu estou preocupado aqui Agora onde eu vou pôr essa taça Eu acho que eu vou colocar ela Do lado de cá E deixar ela aqui no final São coisas que eu vou criando aqui Testando qual o lado que fica melhor Prontinho Essa parte Ô Cleusa Hoje vai ser uma natureza morta com florais Márcio, boa noite Duarte Todos vocês Piritiba, Santa Catarina Opa, um forte abraço aí a todos de Santa Catarina Gente Santa Catarina é um estado que eu dou muito workshop Estive recente em Porto Belo Já estou voltando no final desse mês novamente Para Porto Belo, Blumenau Então é um lugar que é muito recorrente Gente, eu estou sempre Sempre recorrendo aos workshops Aí em Santa Catarina Oi Geise, perfeito Eu amo suas pinturas Oi Geise, obrigado Bom pessoal, vamos lá Agora eu vou te passar umas técnicas Nos meus florais tem uma cor que é bastante recorrente Que é o carlinho, o amarelo indiano e o verde veci Esses três juntos aqui pessoal Amarelo indiano, carminho e verde veci Em todas as partes escuras Das minhas naturezas mortas ou florais Eu utilizo essa cor Vou criar mais um botãozinho aqui A Sandra está perguntando se você está em Campo Grande Estou em Campo Grande, Sandra Vim para cá Daqui eu vou transmitir pessoal Vim para cá para passar o meu aniversário E comemorar o meu aniversário Fazendo o que eu mais gosto de fazer Pintando E tem até uma live pessoal Quem ainda não está inscrito Não fique de fora Que essa live não vai ficar gravada Vai ser apenas para quem Estiver fazendo parte do meu grupo Nesse grupo Eu vou enviar o link O Randolfo inclusive vai me auxiliando Aqui o Randolfo, o Renan Vou enviar um link De acesso para uma live privada Onde eu vou passar muitos conhecimentos Conhecimentos adquiridos ao longo dos anos E em comemoração Os meus 35 anos de pintura E também Em comemoração Os 35 anos de pintura E ao meu aniversário também Dia 13 de setembro Vai que é numa segunda-feira Pessoal, não fique de fora Olha Se você conhecer mais alguém Que tenha interesse Me avisa, será um prazer Eu tenho alguns contatos aí Do pessoal de Curitiba É só ter um grupinho Eu vou com muito prazer Sônia, boa noite Randolfo Boa noite Galera do Artes Boa noite Sônia Seja muito bem-vinda A Simone já está dando ok Que vai participar da live Maravilha Simone Seja muito bem-vinda A Rita Boa noite Mestre do Artes Randolfo Maravilha gente Fique aqui com a gente Que vai me auxiliando Que com a participação de vocês Fica bem mais fácil Bela Pires Um grande abraço Mestre Desde Maria Norma França Quanto abraço A todos Da França Todos aí na Europa Gente Morrendo de saudade Não vejo a hora de voltar Ao novo normal Normal como antes Talvez demore um pouquinho mais Mas estou morrendo de saudade Das viagens Das exposições Os workshops Aí na Europa Morrendo de saudade Forte abraço a todos A Dauro Doutor Doutor Essa aula Vai ficar gravada No Youtube Vai sim A única Que vai ser Restrita Pessoal É a do dia 13 de setembro Ela vai ter Um conteúdo Assim bastante Bastante Exclusivo Mesmo Então Essa vai ser Apenas Para quem se inscrever É Eu tenho um grupo No Whatsapp Pessoal De lá Eu vou mandar o link E outros detalhezinhos Mais também Para vocês Irem recebendo Novos conteúdos No Whatsapp Pessoal DDD é 953606347 953606347 953606347 É só mandar um recadinho Deixar um oi lá Dizendo que quer participar Dessa live Que eu já coloco vocês Nesse grupo E vou passando Todas as informações O Eric Boa noite Amigão Boa noite Eric Seja muito Bem-vindo Eric Luciano Espetacular Saudade Silvio Duarte Luciano Moraes Luciano Saudade Também Nossa Um forte abraço Pablo Santana Boa noite Boas noites Boas noites Pablo Seja bem-vindo João Sidney De Itararé São Paulo Olá João Sidney Seja muito bem-vindo Alice Parabéns Você é um artista de ouro Obrigado Alice Só estou retribuindo O carinho Que eu tenho recebido De vocês aqui Não é pouco Estou tentando Na verdade Aos pouquinhos Vou retribuindo Da maneira que eu Que eu melhor Eu sei de fazer Seria pintando Então Vamos pintar juntos Hoje Obrigado Valdumiro Olá Duarte Aqui do Guarujá Boa noite Seja muito bem-vinda Estivemos juntos Recentemente No Guarujá Um forte abraço A todos A Patrícia A todos os meninos Luiz Macedo Duarte Você é terrível Na pintura Boa rapaz Obrigado Bom aqui pessoal Comecei a suavizar Eu estou utilizando Aqui o verde inglês O vermelho De cadmium Alaranjado E o azul Hortência Pablo Desde República Dominicana Pablo Santana Olá Pablo Seja muito bem-vindo Aqui com nós Participem com nós Em uma live Que eu vou fazer É privada Mas se me enviar uma mensagem Em meu grupo De WhatsApp Eu salvo seu contato E te adiciono A meu grupo Seja muito bem-vindo Na verdade Gente O convite É para todos É Para essa live Do dia 13 Quero comemorar O meu aniversário Junto com vocês Sirlene Estarei com certeza Já estou inscrito Ô Sirlene Maravilha Boa noite Alexandre Boa noite Alexandre Seja muito bem-vindo Timóteo Parabéns do arte Que tenha muita saúde E lindas conturas Para melhorar Nessas vidas A sua humildade É o que mais impressiona Aqui de Guarapari Guarapari Espirito Santo Ô rapaz Maravilha Gente O artista Não tem como Não ser humilde Eu O artista Sem público Ele não É complicado A arte Ela tem valor Quando ela é vista Então Eu que tenho que agradecer A presença de vocês A participação De vocês Isso para mim Não tem preço Zanetti Boa noite Duarte Adorei fazer O workshop Com você Em Perequê Santa Catarina Valeu muito Muito obrigado Maravilha Gente Obrigado Olha Já estou voltando Novamente A Porto Belo No Perequê No final desse mês Já estou novamente Em Santa Catarina Na verdade Vai ser primeiro Em Porto Belo Logo em seguida Em Blumenau Atenção pessoal De Blumenau Um forte abraço A todos Estarei em Blumenau Depois vou para Bahia Logo na sequência Lá em Luiz Eduardo Magalhães Enfim Depois eu vou colocar A minha agenda Para vocês Pessoal Tem Bahia Tem várias cidades Lá em Lá no Paraguai Então não fique de fora Pessoal Vamos pintando Ruan Perguntando se é Pintura acrílica Não Ruan Não Ruan Isso é pintura Óleo Olha só A metela Ruan De Rondola Ali Isso é o trabalho Marta Flor Ô Marta Obrigado Seja muito bem vinda Vera Diniz Amo te ver Pintando Obrigado Vera Nossa Eu amo Retribuir Desse carinho De vocês A maneira que eu encontro É justamente essa Pintando aqui Pintando junto com vocês Vera Bors Parabéns pela simpatia Capacidade de pintar E carinho E dar dicas Para quem pinta também Um abraço Desde Roster Nova York É a Vera Bors Ô Vera Um forte abraço Um forte abraço A todos aí De Nova York Que maravilha Essa internet Né gente Nos proporciona A Interagirmos Assim com pessoas De Nossa Vários lugares Do mundo A Shirley falou Que a sua live De livro Ficará para a história Justamente Comemorando com o Rosa Show Maravilha Shirley Obrigado Shirley Shirley também É uma grande Artista plástica Pessoal Tem um canal No Youtube Vale a pena Vale a pena Conferir Faz parte da Família da Arte Família da Arte É um grupo Assim onde eu fui Acolhido com muito carinho Também Sejam muito bem vindos Todos que estão aí Da Família da Arte Também Forte abraço Gente Maria Augusta Está pedindo Para você repetir O Whatsapp O Whatsapp É 95360 6347 DDD11 DDD11 Exatamente Randolfo Obrigado Fique aqui com a gente Que daqui a pouco Pessoal Já vai estar Começa a ganhar Corpo Assim Formato Já vai ficando Bem melhor Assim vai ficar Um pouquinho melhor Aqui embaixo Novamente Sebastiano Boa noite Uma mensagem Nossa Vai ser um prazer Que eu faço Uma visita Se passar algum comentário Vocês vão me perdoando Que são três canais Aqui que a gente está Fazendo isso ao mesmo tempo Tá A gente tenta Resolver o máximo Bom Sempre nas partes mais escuras Pessoal Eu utilizo Dessa mistura Dessa mistura Do Carminho Amarelo de ano E verde VC Então Para sombras Embaixo Assim Dos objetos Sempre Eu vou utilizar Eu vou utilizar Essa cor Ayrton Manda um alô Aqui do Pernambuco Ô Ayrton Um forte abraço Para todos Do Pernambuco Saudade De visitar Seu estado Sandro Lira Show de arte Ateliê e galeria Sandro Lira Recife Pernambuco Ô Sandro Seja muito bem-vindo Sandro Lira É um grande fera Na pintura Também Seja muito bem-vindo Um prestígio Aqui a sua presença Silvia Regina Boa noite Lembrando dos workshops No Paraguai Estamos hoje em dada Oi Silvia Seja muito bem-vinda Gente A Silvia tem uma loja Uma molduraria Incrível Em Santa Rita No Paraguai Verdade Silvia Está chegando Daqui a pouco Chega o nosso workshop Obrigado Só aqui no Youtube Pedindo para dar like É bem importante Para a gente Dar like Compartilhar Obrigado Silvia Beatriz Oi gente Muito obrigado Esses likes Esses likes Os compartilhamentos Comentários Isso nos ajuda demais Gente Aqui Dete Eu utilizei Nas partes escuras Carminha Amarela Indiana E o verde Vecir Aí Para ir do escuro Para o claro Eu uso aquele intermediário Azul Hortência Vermelho De cádimo Alaranjado Coloquei até um pouquinho Do verde inglês Logo em seguida Gris neutro Pele Um pouquinho de branco A mesma coisa Foi o que eu fiz Aqui embaixo Agora gente Eu vou fazer o seguinte Vou colocar a sombra Desses objetos Aqui nessa parte Aqui nessa parte do fundo A sombra pessoal Bom Vamos lá Terminou essa parte Aqui gente Colocar aqui Uma sombrinha Também Da taça Que vai fazer Nessa parte Da garrafa Vou reduzir aqui Um tamanho Desse Desse vaso De porcelana Um pouquinho Eu vou moldando Algumas coisas Saem um pouquinho Diferente Do que eu desenhei No inicio Que é onde eu vou moldando Vou começar Pela parte das garrafas O escuro Vai ser novamente Carminha Amarelo Diana Verde Vecir Perfeito Beleza Randolfo Obrigado Valter Boa noite Grande Mestre É a primeira vez Que participo Da sua live Sou de Presidente Venceslau São Paulo Opa Um forte abraço Seja muito bem-vindo Valter O Presidente Venceslau Tá bem aqui Na divisa Sim Divisa Bem pertinho De Presidente Epitácio Prudente Enfim Tudo Ali já na divisa Qual o tamanho Da tela O Sandro Nenha Tá perguntando Essa aqui Sandro É uma tela De 60x90 Olha só Gente Uma curiosidade Aqui Essa aqui Vai ser Um vinho Branco Uma garrafinha Um pouco menor O que diz Que essa garrafa É menor Que essa Isso já no desenho A parte do gargalo Aqui vai ser Bem semelhante Só que ela Vai ter essa parte Já um pouquinho Mais fina Comparado com aquela Então Fazer dessa maneira Oi Sônia Obrigado Aqui Olha só Pessoal Na garrafa Aqui Eu já vou colocar Um pouco Do verde Inglês Com vermelho De cadmium Alaranjado Isso vai ser O que chamamos Do vinho branco Oi Anselmo De Ribeirão das Neves Grande BH Oi Anselmo Seja muito bem-vindo Agenor De Cascavel Do Paraná Seja bem-vindo Agenor O Renan Também acabou De entrar Acabou a bateria dele Ô Renan Seja muito bem-vindo Cara Nosso parceiro Aqui Tem auxiliado O pessoal Que está com dificuldade De se cadastrar Para fazer parte Dessa live Do dia 13 de setembro Levando que Quem acessar O link Que vocês estão vendo Às vezes aparece Um vídeo do Duarte Falando para vocês Se inscreverem São três coisas Que você tem que fazer Colocar o e-mail Abaixo vai ter O campo Do seu celular Do telefone E vai ter um quadradinho Pequeno Embaixo Que você tem que marcar Que você aceita Receber o e-mail Aí clicando Nesses Colocando essas três Informações E aceitando ali Nesse quadradinho Pequenininho É só clicar Em enviar Pronto Você já vai ser direcionado Para uma página De obrigado Nessa página De obrigado Tem um link Do canal do Youtube Se vocês querem ver As outras Mais lives Enquanto Não chega aí O link Para a live Do dia 13 Esse nome da cidade Eu gosto bastante São José Dos Quatro Marcos Mato Grosso Do Carmo Do Carmo Seja muito bem-vindo Gente Sejam todos Muito bem-vindos Aqui na live Gente Às vezes Não dá para ler O comentário De todo mundo Mas feito Com todo carinho Aqui para vocês Olha só pessoal Vou colocar agora Onde vai ser Esse vinho Seria o vinho Tinto Um pouquinho Um tom mais Esverdeado Aqui na parte Do garrafão Aqui ó Vou dar um zoom Para o pessoal Do Youtube Está bem no meio Da tela Ficou legal José Oi Rosane Seja muito bem-vinda Aos pouquinhos Vai saindo Pessoal Aqui eu vou usando Um pouco do verde Inglês Como é bem Impressionista Então é muito importante Fazer E já eliminando Esses contornos Olha Dalva Eu sempre fiz Muitos cursos Fiz e ainda faço Onde que aparece Alguma técnica Que eu não sei Eu sou um dos primeiros A correr lá Para garantir A minha vaga Eu costumo dizer Gente Que pintura A gente não aprende nunca A gente aprimora Um pouquinho Que já sabe Então estou sempre Correndo atrás Um eterno aprendiz Vou colocar Mais um pouquinho Do alaranjado Com branco Pessoal Nessa partezinha Aqui Uma garrafa Mais clara Maria de realeza No Paraná Encantada Ô Maria Seja muito bem-vinda Canoas Rio de do Sul A Gilma Seja muito bem-vinda Gilma Rosana de São Vicente Ô Rosana Seja muito bem-vinda Gente Sejam todos Muito bem-vindos Aqui Nossa Itumbiara Faz um tempinho Já que eu não vou Estou morrendo de saudade Um forte abraço A todos aí De Itumbiara Gente Oi Isabel Seja muito bem-vinda Gente Vou só pegar um paninho Aqui Rapidinho Aqui Valeu Randolfo Carlos Boa noite Mestre Você sempre Surpreendendo Ô rapaz Boa noite Seja muito bem-vindo Olha só Pessoal Para fazer Essa partezinha Aqui Que dá Tipo uma névoazinha Eu uso Gris neutro E o azul hortência Nessa partezinha Aqui Logo após O gargalo Aqui Do Da garrafa Nos outros A mesma cor Shirley Adoro Esse pincel Único Ô Shirley Obrigado Inclusive Shirley Eu vou explicar Bastante Nessa live Do meu aniversário Sobre Sobre a utilização Desse pincel Por que que eu utilizo Sempre ele Sobre a pincelada Em degradê Que tanto me identifica O pessoal Até deram o nome De o método do arte Eu concordo Acaba sendo Virou um diferencial Mas isso Depois que você Começa a trabalhar Dessa maneira Ajuda muito Que a pincelada Em degradê Mais de um lado Do que do outro Dorinha Boa noite Boa noite Parabéns Por mais Lindo trabalho Ô Dorinha Boa noite Seja muito Bem-vinda Elayne Boa noite Pinto desde 2004 E quatro meses Me recupero De uma cirurgia De retirada De um tumor Esqueci tudo Acho essas lives Incríveis Para mim Muita gratidão Eu é que agradeço Eu é que agradeço A sua participação Aqui Nossa Muito bom Ô Elayne Nossa Muito obrigado Por compartilhar Aqui com a gente E por passar Esses momentos Aqui com a gente Aqui na live É um pouquinho Da história De cada um A participação De todos vocês Desde a escolha Do tema Gente O Renan Colocou aqui Para a gente Um link Quem tiver interessado Está fixado Aqui no Facebook Só clicar nesse link Nesse comentário Fixado Que já vai direto Para o link Descrição Tá gente Olha aqui O macete Pessoal Deita o pincel Deixa eu pegar Só alguma sujeirinha Assim como se fosse Uma poeirinha Uma névoazinha Aqui eu estou usando Agora só o gris neutro Acho que ele é mágico Oi gente Obrigado É técnica Gente Toda tem suas técnicas Seus macetes Zinhos Depois de fazer isso daqui Gente Tem uma coisa Que é muito importante Que é Justamente Naqueles lugares Que a gente Põe a mão E sai um pouquinho Dessa névoa Eu uso aqui Vou usar a parte Do escuro Coloquei até um pouquinho Do ultramar Só para escurecer Um pouquinho mais É algumas manchinhas Assim ó Como se quando você Pegasse ali Saísse um pouquinho Dessa névoa De que está mais geladinho Isso é bastante importante Para fazer Para colocar Nas garrafas Aqui Eu uso muito Paulo Jorge Cabo Frio Ô Paulo Seja muito Bem-vindo Cara Só aumentando O contraste Aqui Para realçar Essa garrafa Umidade de pessoa Disse a Rogéria Ô Rogéria Obrigado Só tento retribuir Isso é fato mesmo Gente Só tento retribuir O carinho Que eu tenho recebido De vocês Nada além disso Ô Rose Boa noite Não sei pintar tela Mas amo pintura Parabéns Ô Rose Seja muito bem-vinda Menino Se você gosta tanto Tem que pintar Pega uma tela Pega orientação Temos hoje Vários cursos Temos online Presenciais Eu tenho Inclusive Online Dou workshops Presenciais Também Então Se você gosta Pode correr atrás Porque essa paixão Pela arte Ela não vai passar nunca É fato Só aumenta Boa noite A Bethany Está perguntando Se o verniz Que você dilui O copal Você usa O verniz copal Que você usa Apenas dilui a tinta Ou acelera a secar Durante o processo Acelera bastante Gente Dá para você Utilizar ele Até como se fosse Um secante De cobalto Eu não uso Secante De cobalto Já deixo isso Bem claro Na verdade Eu não uso Nada de solvente Quando eu preciso De acelerar A secagem Eu uso Exatamente O verniz copal Se eu quiser Se eu quiser Que seque Muito rápido Eu tiro Até o óleo De linhaça Eu pinto Com o verniz Puro Verniz copal Puro O óleo De linhaça É para ajudar A demorar Um pouquinho Mais Retardar Um pouquinho Mais A secagem Agora eu vou Aqui ó Pessoal Com a parte Escura Novamente Carminha Amarelo Diane Verde Vessi Desse lado De cá A Rosana Perguntando Quando você começou A pintar Se você achou Muito difícil Achei Tive muitas Dificuldades Como todos Na verdade Tem coisa Que você vê Você até Entende Mas a hora De fazer Existe Alguns Macetes Que Tem alguns Macetes Que facilita Muito É quase Como você Ver um Truque De mágica Se você Não souber Exatamente Como ele Foi feito Por exemplo Qual é o lado Que você põe A tinta Do pincel Para onde Converge Cada Pincelada Se você Não tiver Esses Macetes Você até Vê Mas não Consegue Entender O porquê Que deu Aquele Resultado Não fique De fora Dessa minha Live Do dia 13 de Setembro Vou passar Muitas Dicas Até aqui Daqui a pouco Vou colocar Umas Rosas Vai dar Para explicar Melhor O que eu Estou Dizendo Como aqui Olha só Gente Tinta Apenas De um Lado Do pincel Embora Utilize Um Pincel Grosso Eu uso Sempre Só o Cantinho Dele Agora Vou usar Aqui O Vermelho De cá De malaranjado Com um Pouquinho De branco Só mais No centro Quando Quando vai ter Curso De paisagem É o Jerry Rapaz Eu preciso Gravar O pessoal Tem me Cobrado Olha Eu não posso Não vou nem Dar uma Data Assim Exata Para não Cometer Erros Mas logo Logo Está vindo Aí Ele tem um pouco De cheiro Sim Todo verniz Tem Isso É inevitável Se compara Com os Solventes Não Não Bem menos Do que Do que O secante De cobalto Bem menos Do que A terebintina E O que é pior Nós temos Até alguns Que são Inodoro Mas o Princípio Ativo Dele É o Mesmo Senão Ele Não Limparia O pincel Então Muito Cuidado Gente Com esses Solventes São Muito Perigosos A Amanda Está Perguntando Como Adquirir Um quadro Desse É só Me deixar Uma mensagenzinha Em box Essa tela Pode ser Sua Despacho Para todo O Brasil Agora Estou falando Só Brasil Na verdade Daqui a pouco Volta O que era O normal Dá para Despachar Para Qualquer Lugar Com a Pandemia A logística Foi Muito O crescente Da logística Vai Ficou Bem melhor Assim Tem que Se adaptar Não tem Jeito Uma adaptação Forçada Mas Enfim É o que Temos Para Hoje Para Para O momento Bia Moreira Quero Um oi Eduardo Bia Moreira Nossa Bia Que saudade Gente Bia Moreira Eu falo Assim Olha Sempre fui Fã De Carteirinha Fui Não Sou Fã De Carteirinha Nossa Quanta honra Bia Sua presença Aqui Gente Eu conheci a Bia Moreira Numa mega artesanal Mas isso Há muitos Anos Atrás Era Chamada Inclusive De Hobby Art E Ela Foi Tão Atenciosa Comigo Ela Fez Um Botãozinho De Rosa Num Papel E Me Deu Nossa Que saudade Um forte Abraço Sou Fã De Carteirinha Mesmo Olha Só Pessoal Para Consertar Aqui É Só Ir Lá Na Parte Do Fundo Vem Retirando Esse Excesso E Mescla Obrigado Nelinda Novamente Um Pouquinho Mais De Escuro Aqui Boa Noite Boa Noite Rose Seja Muito Bem Vinda João Batista Perguntando Como Você Mistura O Verniz Você Mistura Na Tinta Ou Não Eu Utilizo Eu Faço Uma Mistura De Verniz Copal Com Óleo De Linhaça Aí Eu Vou Misturando Na Tinta Dia 3 Ele Vai Entrar Um Pouco Mais A Fundo Nesse Verniz Vou Preparar Inclusive Junto Com Vocês Pessoal Mostrar Como Que Eu Faço Minha O Preparo Desse Verniz Vai Ser Bem Interessante Essa Live Não Fiquem De Fora Não Fiquem De Fora Da Live Do Meu Convite Também Do Meu Aniversário Vamos Passar Uma Partezinha Do Meu Aniversário Vamos Passar Juntos Depois Eu Coloco O Rótulo Aqui Desses Vinhos Nossa Bia Um Elogio Vindo De Você Me Deixa Muito Lisonjeado Mesmo Forte Abraço Morrendo Saudades A Delícia Chegou Um Pouco Atrasada Mas Acho Lindo Também Vai Ficar Saulo Essa Live Tá Gente É Só Correr Lá No Youtube Gente Não Deixe De Acionar O Sininho Das Notificações Pra Ficar Por Dentro De Todas As Novidades Deixar Um Like Pra Gente Também Isso Nos Ajuda Muito Autoria Minha Essa Que Eu Estou Criando Agora Puxa Vida Olha É O Solvente De um modo Em geral Ajuda Pra Que A tinta Saia Mais Rápido Mas Eu Não Recomendo Seu Pincel Vai Ficar Um Pouco Mais Áspero Eu Utilizo Sempre O Detergente De Lava Louça Mesmo O Segredo Gente É Como Base De Óleo Quanto Mais Água Você Puser Mais Ela Vai Grudar No Pincel Então O Macete É Usa O Detergente De Lava Louça Puro Coloca Ele Num Copinho No Recipiente E Passa Bastante Até Espumar Bastante Feito Isso Aí Depois Você Enxágua Mas Eu Não Utilizo Eu Não Utilizo O Solvente Pra Nada Lava Com Detergente De Lava Louça Mesmo Emília Boa Noite Seja Muito Bem Vinda Boa Noite Vânia Vânia Boa Noite Vânia 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 Seja Muito Bem Vinda Olha Só Pessoal Embora Essa Porcelana Seja Bem Branquinha Temos Que Colocar A Sombra Dela Que Agora Já Vou Utilizar O Azul Hortência Com Um Pouquinho Do Vermelho De Cadmium Alaranjado E Um Pouquinho Também Do Vermelho Chinês Olha Gente Adete Que Está Falando Aqui Com A gente Aqui Agora É Incrível Que Essa Mulher Faz Assim De Sobremesas Ela Faz Um Joias Assim Que Você Garante Que É Joia Mesmo E Na Verdade São Bombons São Joias Comestíveis Gente O Bolo Que Eu Já Recebi Dela É Assim A Gente Fica Até Sem Querer Olha Se Eu Falo Não Gente Eu Acredito Que Vão Cortar Esse Bolo É É Verdadeira Obra De Arte As Telas Que A Gente Faz No Workshop Ela Refaz No Bolo Nossa Dete Sou seu fã Número Um Encantado Com O Seu Trabalho E Arte Francesa Também Gente Essa Mulher Faz Olha Fora Do Comum As Artes Que A Dete Faz Saudade Dete Logo Logo Estou Indo Paraguai Mas No Final Aqui Gente Eu Vou Terminar Com Gris Neutro Seria A Luz Na Sombra Ela Refletindo Aqui Para Dar Uma Impressão De Estar Mais Abaulada Esse Vaz De Porcelana Um Pouquinho Só De Gris Neutro As Vezes Eu Uso Até O Azul Hortência Um Pouquinho Do Azul Hortência Junto Agora Gris Neutro E Um Pouquinho Do Pele Fábio Cardoso É Seu Fã Agradecendo Deus Abençoe Fábio Deus Te Abençoe Também Grandemente A Sandra Está tentando Se inscrever E A Sandra Colocou O e-mail Colocou O número De telefone Não Lembra De Marcar Um Quadradinho Que Tem Do lado Esquerdo Da sua Tela Tem Um Quadradinho Branco Você Marca Ele Autorizando Que Você Aceita Receber O e-mail E Mensagem No Whatsapp Aí Marcou Ali Pode Enviar Que Você Vai Para A Pagina Obrigado Teve Uma Pessoa Deu Até Vontade De Beber Ovinha Rosana Olha Rosana Está Parecendo Que Está Gelado Mesmo Estas Garrafas Aqui Já Vou Fazer Já Daqui A Pouquinho O Vaso Zinha O Balde Zinha Ali Faz Um Víde Ensinando Como Embalar Telas Molhadas Por favor Poxa Verdade O pessoal Tem me Pedido Gente No Momento Está Bem Corrido Estou Trabalhando Aqui Com Lançamento Que Eu Já Vou Passar Logo Logo Para Vocês Então Está Bem Corrido Mas Eu Vou Providenciar Isso Sim Eu Sempre Dei Muitos Workshops Para Pessoas De Outras Cidades E Tem Relato De Muitos Alunos Assim Que Saíam Com Cinco Dez Telas Todas Molhadas Telas Grandes De 70x1 80x1 E 20 E Mesmo Eles Estando Molhados Assim É Totalmente Seguro A Maneira Que Eu Vou Passar Para Vocês Que Eu Utilizo Para Transportar Telas Molhadas Agora Eu Pego Esses Dois Novamente Gris Neutro E Pele E Vou Acrescentar O Branco Pessoal Robert De Arari Maranhão Ô Robert Seja Muito Bem-vindo Gente Para Quem Eu Não Falei Olha Sejam Todos Muito Bem-vindos Mesmo A Lorena Esquentou No Grupo Mas Sem Quer Ela Saiu Oi Lorena Me Manda Um Oi Lá Que Eu Te Adiciono Novamente Olha Vicky Dando Oi Para Gente Lembrando Que A votação Para Os Próximos Temas As Outras Lives Gente Continua Então Vocês Podem Começar A Sugerir Novos Temas Para A Gente Alimentando Aqui A Votação Isso Pessoal Vai Lá Dá Uma Forcinha Para A Gente Nos Ajude A Escolher Olha Só Coloquei Aqui O Amarelo Indiano Vou Vou No Final Com Carmin Amarelo Indiano E Verde Vecir Fortalecendo Um Pouquinho Mais O Carmin Aí Dinavo Mestre Amo Suas lives Tenho adquirido Muito conhecimento Através De você Cadê a Malu O que é Bahia Menina A Manu Ela é lá De São Paulo Quando eu estou em São Paulo Sempre a Manu está presente Aqui em Campo Grande Quem está me auxiliando É o O Randolfo Às vezes o Renan A live passada foi o Renan Hoje eu estou aqui Com o Randolfo Então É verdade A gente falou em Campo Grande Falou Renan e Randolfo O pessoal já corre lá no YouTube Para ver se tem algum CD De sertanejo gravado Vou colocar só um pouquinho Pessoal de uma cor que está faltando Aqui O Amarelo De Cadmio Claro Esse Amarelo De Cadmio Claro Aqui Dá uma luz Muito boa Zé Arantes Boa noite Está ficando muito lindo Ô Zé Gente Zé Arantes Zé Arantes é um mestre da pintura Também ensina muito Olha Faz uma live fantástica Ele e a Val Prazeres Tem um canal Inclusive Zé Arantes Ele e a Val São os criadores Do Família da Arte Ô Zé Quanta honra Sua presença aqui Cara Seja muito bem-vindo Não sei se é Acho que é a Val Que vai fazer uma live Daqui a pouco Gente Val Prazeres No Youtube Vale muito a pena conferir Gente São mestres da pintura Que entregam material Riquíssimo Aí pra vocês A Fundo do Mar Falvismo Puxa vida Eu vou ter que estudar Um pouquinho mais a respeito Não identifiquei Não sei Não saberia te responder agora Mas vou correr atrás Pra ver Bom Olha só Deixa eu escurecer Um pouquinho mais aqui Que vai ser transparente Mas se você tiver alguma dica Deixa aí pra gente Que eu vou correr atrás Também Pra descobrir É algo que é novo Pra mim Talvez conheça Até por outro nome Neire Soares Oi mestre Eu sou de Corriente Argentina Muito bonito Do trabalho Graças Me encanta a sua cidade Tem uma costaneira Increíble Maravilha Riquíssima Fuerte abraço A todos de Corrientes Paisagem marinha Seria uma boa sugestão Paulo Jorge Ô Paulo Jorge Beleza cara Obrigado aí Pela A sugestão Célia Tema árabe Tema árabe Tô devendo essa live Pra vocês hein gente Maria Oi Duarte O Sérgio tá mandando um abraço Maria Menzizos Menzizos Ô Sérgio Forte abraço aí Pra você Pra você também Sida Saudade das nossas viagens Maria Menzizos Que é uma grande artista plástica Medalhada Lá fora Já viajamos juntos Pusemos Já em Paris Dubai Enfim Saudade das nossas viagens Forte abraço Olha só pessoal Vou deixar pra vocês escolherem agora Que cor que você quer Que esteja o vinho aqui nessa taça Nós temos vinho branco E o vinho tinto Vou deixar pra vocês escolher Qual que é o vinho Aqui vai ser uma taça Tá com essa cor Porque ela vai ser transparente Mas aqui vai ser o vinho Eu vou deixar pra vocês escolher Ajuda aí gente Que cor que eu coloco esse vinho aqui Um vinho branco Ou um vinho tinto A Dalva tá pedindo Entardecer na neve Nossa Fica lindo também O entardecer na neve Hein gente A Simone também tá Ficou pendente Numa live A escolha de vários No dia Sobre pintar Anjo Miguel Também tô devendo Gente A qualquer momento O Anjo Miguel Sena Árabe Marinha também A qualquer momento Vai sair pessoal Olha só Fiz uma base aqui Com o amarelo Na ápolis Desenhei um pouquinho Antes aqui O que eu chamo De uma xícara e um pires A boquinha da xícara O corpinho da xícara E aqui em volta o pires São detalhes pessoal Que pra quem vai fazer a rosa São as três pinceladas Que compõem a rosa A da boca da xícara Do corpinho da xícara E do pires Esse é um método Totalmente meu Que eu criei Até pras pessoas Conseguirem identificar isso Em qualquer estilo de rosa Que você olhar Vocês vão conseguir Identificar essa xícara e pires Com a boquinha Mais fechadinha Mais aberta Mas enfim Tem como ser identificada Oi Cida Um joinha Um forte abraço A todos de Minas Gerais Amo demais esse estado Estão pedindo o vinho aqui Tinto preferencialmente seco ainda Opa Olha aí gente Um pedido aí Para ser o vinho Estão sugerindo bastante o tinto Pelo vaso de trás ser branco O tinto vai ficar mais em destaque Muito bem gente Estou contando aqui meio por cima Mas tem bastante vinho tinto Branco, branco, branco Tinto, tinto, tinto Eita Você me colocou na saia justa agora Aqui hein Como que eu vou contar Tinto, tinto, tinto Branco, branco, branco Mas o tinto está ganhando Umas léguas na frente Maravilha gente Bom, eu apareço com essas ideias do nada Aqui Não estava nem previsto Nada disso Mas enfim O randovo dá jeito ali Oi Laurinda de Portugal Já deu meu like Oi Laurinda Um forte abraço A todos aí de Portugal Gente, olha só Falando em vinho A Laurinda participando aqui com a gente De Portugal Lá tem uns vinhos incríveis gente Deliciosos Aqui também Na verdade Nós temos muitos vinhos muito bons Aqui Aqui próximo também Na América do Sul Mas o vinho português também gente É fantástico Aconselho Recomendo melhor Estou colocando aqui gente Um pouquinho de sombra Do lado Que pega mais sombra mesmo A luz está vindo da esquerda para a direita Então vou interagindo com as cores do fundo Olha a importância de fazer com a tela Com o fundo molhado Perguntava também Se dá uma lembrada Na parte escura da mesa do fundo A cor que você usou Aqui A escura Sempre que for escuro Pessoal É a soma das três cores Amarelo indiano Carmin E verde veci Quais as cores usadas na rosa Adriana Primeiro foi o amarelo Nápoles Agora eu estou utilizando O vermelho de cadmium alaranjado Observe que eu coloco ele Só numa pontinha do pincel E vou interagindo com o fundo Boa noite Que legal Nunca tinha visto Alguém pintar uma tela Com esse tipo de imagem Muito diferente Ideal para decorar Um restaurante chique É realmente Para uma copa Um restaurante Assim Uma sala de jantar Fica bem interessante Mais um tema Reaventação com pôr do sol Nossa Fica realmente muito lindo O vinho também Tinto Tinto Seco Vinho branco Tinto Olá Silvio Eduardo Saludos De Equito Peru Saúl Henrique Olá Saludo para vós também Sejam sempre Muito bem-vindos Aqui nas nossas lives O Laces Colocou mais uma dúvida Agora aqui Vinho tinto Ou rosê Olha Poderia ser até o rosê Mas Aqui eu acho Que vai ficar Eu acho que o tinto Está na frente O tinto está na frente Eu falo que combina Com a boca da garrafa Também ali Vai dar um destaque legal Está vendo pessoal Pintar desse jeito Fica fácil Eu não preciso nem pensar Nas combinações Aqui Aqui como eu vou criando Tem coisas que eu olho Eu falo Puxa vida Deveria ter feito De outra maneira Assim olhando De longe Eu acho muito importante Esses momentos Que param Dar uma olhadinha De longe Com esse auxílio De vocês Fica tudo muito mais fácil Gente Sem palavras Mesmo Para agradecer Mando um recado Para a Mariana Ribeiro Sou pintora também Mas ultimamente Estou meio depressivo Parei com a arte Não pare Mariana Ô Mariana É o que está te faltando Volte a pintar Que eu garanto Que olha Você vai espantar Qualquer coisa Que esteja te machucando Te incomodando Você pode ter certeza Que a tinta E o pincel Tem um poder enorme Para afastar tudo isso Já sei que o tinto Ganhou Mas que cor Você usaria Para fazer o branco A parte escura Pessoal Até essa Partezinha Aqui É sempre a mesma Essa parte Aqui O que faz diferença É quando vem Para cá Se fosse o claro Eu utilizaria Mais esse tom Aqui Do verde Inglês Com vermelho De cadmium E alaranjado E aqui embaixo As pinceladas De alaranjado E pele Algumas pinceladas Sendo o O vinho Tinto Seria a mesma A mesma cor Aqui no escuro Carmin Amarelo De ano E verde Vessi E os tons Um pouco mais Avermelhado Carmin Primeiro Vermelho Chinês E mais aqui Nessa beiradinha Pessoal Vermelho De cadmium Alaranjado Essa Seria a maneira Para fazer O que diferenciaria Um vinho Do outro Olha só O miolinho Da rosa Agora Pessoal Amarelo Indiano Com toque Do carmin Bem no meinho Dela Puxando Aqui Para cima Olha Eu já fiz Pintura em tecido Foi até Minha base Mas já faz Muito tempo Se você Tiver um pouco Mais de habilidade Fizer um pouquinho Mais rápido Acredito que sim Bom Inclusive A mestre Da pintura De tecido Está nos assistindo Aqui Bia Moreira Gente A Bia Moreira Sempre Eu Sempre aprendi Muito Assistindo Os vídeo Aulas Dela O Beabá Da Bia Nossa Sou muito Grato Bia E se Se tiver Falando Bobeira Me Corrige Mas Dá para Dá para Utilizar Assim Gente Eu costumo Dizer Que conhecimento Ele não Ele não Substitui Ele agrega Você não Troca Um pelo Outro Você vai Utilizar Técnicas Da pintura De tecido No óleo E vice-versa Sempre Expus No museu Pablo Neruda Em Isla Negra E fiz um curso Em la UTEN Universidade Tecnológica Metropolitana De Santiago Me gusta muito Me encanta Su país Olha Eu tenho Algumas Semelhantes Assim De Paris Antigo Dá uma Olhada Salva Lá no Youtube Dá uma Olhadinha Meu canal No Youtube Gente Eu sei Que tem Pessoal Aqui Que está Pelo Instagram E Facebook Mas Tem Também No Youtube É Duartes Artista No Youtube É Duartes Artista Plástico Dá uma Olhadinha Lá Isso Também Gente Não Impede Que saia Novamente Esse tema Pode Sair A qualquer Momento Se For O tema Mais Escolhido Pelo Pessoal Logo Logo Vai Sair Graças Carinho Para Vos Também Se É Trabalho Fantástico Está Com Cursos Maravilhosos Tem O Canal Dela No Youtube Youtube Instagram Facebook Vale A pena Conferir Gente Material Riquíssimo Aqui Gente Olha Só Estou Utilizando Amarelo Napolis E Branco Para Iniciar Aqui O Corte Dessas Rosas Aurora Boreal Aurora Boreal Nossa É lindo Também O espetáculo De luzes O que acontece No inverno Acontece Muito Numa cidade De uma amiga Minha Lá Na Noruega Gigi Não Não Eu Uso A Tinta Pura Mesmo Ou A Tinta Pura Pessoal Ou Então A Tinta Com Verniz Verniz Copal Vou Explicar Logo Logo A Proporção É Na Verdade Pessoal A Proporção Que eu Utilizo É 1 litro De verniz Copal Para 100ml De óleo De linhaça Eu faço Sempre No Recipiente Maior Ele Já Vem Numa Latinha De 1 litro Para Quem Vai Procurar Gente Não Adianta Procurar Em Casa De Materiais Artístico Esse Verniz Copal Vocês Vão Achar Em Lojas Que Vem De Tintas Prediais Da Marca Da Souvenil Verniz Copal Domingos Boa noite Eduardo O rapaz Seja muito Bem-vindo A honra é minha Ter vocês Aqui Domingos É um Parceiro Nosso Também Faz parte Da Família Da Arte Que Tem Nossa Grandes Mestres Participando Com a Gente Zé Arantes Val Prazeres Eu Não vou Nem Falar O nome De Outros Gente Que Eu Vou Cometer Injustiça Aqui Mas São Muitos O Esda Está Ficando Lido Boa demais De Você Tintar O rapaz O prazer É todo Meu Ter A Presença De Vocês Aqui Gente Feito Com Todo Carinho Para Vocês Daniel Tudo Inspiração Te Admiro Hermano Tienes Vidas Su Buenos Saludes De Chile Daniel Olá Daniel Graças Seu Sempre Muito Bem-vindos A K Varna Tinta Óleo Varna Marcella Maravilhoso Me Encanta Su Classe Saludos Saludos De Chile Gracias Saludos A Vos Também Seam Todos Sempre Muy Bienvenidos Participa Con Nosotros En Mi Grupo No Whatsapp Que Envio Para Vos Os Detalhes Para Live De Mi Cumpleaños Que Será Dia Trece De Setembro En Lunes Participa Con Nosotros Será Una Honra O link Está Fixado Nos Mensajes Perfeito Vem É É Bem Complicado O Leia Obrigado Elogio Vindo De Você Leia Pinta Muito Gente Inclusive Da Cursos Cursos De Rosas Porcelanizadas Tinta Óleo Varna A Varna Está Perguntando Se é óleo Ou acrílica É óleo Varna A Tinta Acrílica Pessoal Já Cheguei A Fazer Algumas Telas Também Com a Tinta Acrílica Eu Gosto Muito Das Cores Da Tinta Acrílica Mas A Secagem Dela É Muito Rápida Aí Por Conta Disso Eu Já Prefiro A Tinta Óleo Mesmo Francisca Está Falando Acho Que Consegui Me Escrever Francisca Se Você Viu Uma Página Escrito Obrigado No Meio Da Tela Com Certeza Você Conseguiu Se Escrever Boa Noite Francisca Boa Noite Boa Noite Ilda Francisca Sejam Todas Muito Bem Vindas Gente Maria Muito Delicada Sua pintura Não Fica Pesada Ela Tem Umas Dicas Pessoal Muito Importantes Quantidade De Petro Sobre Posição E Acima De Tudo A Sequência O O Que Tem Que Fazer Primeiro Quais São Os Detalhes O Que Você Precisa Cuidar Quando Você Está Fazendo Tem Muitas Dicas Que Vão Auxiliar Muito Então Não Fique De Fora Dessa Live Do Dia 13 De Setembro Aproveitando Que Eu Estou Com Uma Cor Claro Pessoal Já Vou Fazer Essa Parte Do Que Vinho E Que Que Vinho É Uma Combinação Muito Boa Domingos Estou Perguntando Quais As Furas Que Você Usa Para Fazer A Ternalidade Das Rosas Sávia Domingos Sávia Olha Sávia Aqui Eu Utilizei Primeiro Uma Base Com Amarelo Nápoles Aí A Parte Mais Usei Vermelho De Cadmio Alaranjado Muito Importante Todas As Rosas Elas Interagiram Com As Cores Do Fundo Então Esse Escurinho Aqui Que Tem Nas Pétalas É Por Ter Interagido Com As Cores Do Fundo E Do Miolinho Que Foi Carmin E Amarelo Indiano Sávia Nicolas Do Amazonas Um abraço Nicolas Forte Abraço Você E A Todos Do Amazonas Rosineide Lindo Sua Pintura Rosineide Obrigado Um abraço Para Manaus E todos Os Artistas Plásticos Elias Oi Elias Um forte Abraço A todos De Manaus Sejam Todos Muito Bem-vindos Minha Live Aqui É um Prazer Ter a Presença De Vocês Elui Pegorado Boa noite Muito lindo Seu trabalho Estou amando Parabéns Quem? Elis Pegorado Elui 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 Pegorado Oi Elui Obrigado Forte Abraço Então Gente Olha Eu estava vendo Com o pessoal E os argumentos Também Que o pessoal Dá a opinião E depois Coloca embaixo Também o argumento Por que Realmente Defende E eu tenho que Admitir Que realmente O vinho tinto Vai ficar muito bom Eu sei que Muitos também Pediram O vinho Branco Porém Devido aos argumentos Aqui que o Randô Foi me passando Aqui gente Realmente O tinto Vai ficar bem Apropriado Pelas cores Que estão ali Em volta Pô gente Olha A honra É toda minha É muito bom Pintar Sabendo Que eu tenho Apoio De vocês Então Isso vai Me ajudando Demais Toda aquela Sempre fui muito tímido Pessoal que me conhece Sabe da dificuldade Que foi no início Mas com esse carinho De vocês Gente Até os meus erros Às vezes Falta alguma coisa Às vezes A internet Está ruim Como aconteceu Gente Eu peço até Desculpa Da live de terça-feira A internet Estava fraca E hoje em dia Quem faz As coisas Dependendo Da internet Volta e meia Nós sabemos Se o sinal Estiver ruim A gente acaba Ficando na mão Mas vamos Esforçando aqui Aos pouquinhos Vou corrigindo Alguns detalhes Enfim O Manuel Estou perguntando Se você costuma Tomar antes Tipo um leite Devido ao cheiro Da tinta Alguma coisa Não Não tomo Cara Eu não Tomo nada Só que também Não uso solvente O solvente Ele é muito forte Eu conheci Muitas pessoas Que voltaram Até a pintar Por ter parado De usar o solvente Pessoas que haviam Parado Até por recomendação Médica Na verdade O problema Não era nem a tinta Era realmente O solvente A base do vaso Estão perguntando A base dourada E quais as cores Que você usou Nessa base ali Pessoal Eu utilizei o Primeiro Amarelo indiano puro Depois Mais na parte Nas partes mais escuras Carmin Amarelo indiano E verde Vecir Forçando mais o carmin Depois Alaranjado Amarelo de cádmio claro E o branco Sábio Sábio Fica à vontade Fica à vontade Ainda mais você Parceiro Parceiro Da família Da arte Nossa Fique à vontade É uma honra Para mim Você pinta com um pincel Só de cerdas duras Ou macias Esse pincel aqui O de cabo amarelo Da referência Da referência 456 Da Condor Rubens Boa noite Randolph Duartes Pessoal Obrigado Por prestar Seu tempo Para nos ensinar Merece O like De todos Obrigado Nossa Obrigado mesmo Rubens Feito com todo carinho Aqui para vocês O Marcos Amorim Está perguntando Qual é o número Do látice De novo De Roraima O meu WhatsApp Pessoal É DDD 11 953 60 63 47 Tranquilo Vou fazer Algumas folhas Aqui Pessoal Que eu não havia Colocado Antes Vicente De Americana Eu já estava Perguntando Quando você vai Estar em Porto Belo Novamente Em Porto Belo Vai ser De 29 Vai ser 29 e 30 Desse mês 1 e 2 De outubro Estive recente Para quem não Pôde fazer Está aí mais uma oportunidade Beleza Beleza Vamos colocar uma folhinha Aqui Olha Olha pessoal Já por De um tempo Para cá Eu resolvi Não colocar Mais os valores Deixa uma Mensagenzinha No inbox Deixa uma Mensagenzinha Que eu já Passo Para vocês Todas essas Dúvidas Relacionadas A valores Fica mais Prático Agora Eliana Eliana Agora quero Matar uma Dessa Olha Eliana Maravilha Fica aqui Com a gente Que vai Sair aqui Uma tela Bem inspiradora Daqui a pouco Está prontinha Vou colocar As luzes Agora Vou usar O verde Inglês E o branco Aqui O Denise falou que irá Novamente No seu Shopping Português Ô Denise Maravilha Vamos pintar Denise Também é uma Grande artista Pinta muito Gente Seja muito Bem-vinda Sempre Denise Irã Boa noite De Alagoas E não perca Suas lives Oi Irã Seja sempre Muito bem-vindo Um abraço A todos De Alagoas Jô Veloso Obrigado 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 Por nos Inspirar Tanto O prazer É todo Meu Feito Com todo Carinho Aqui Para vocês Márcio Colocou Tempo Oxidação Mestre No caso No caso Da pintura Óleo É oxidação A tinta Isso Gente Com relação A secagem A tinta Óleo Ela oxida A secagem A secagem É através Da oxidação Isabel Que cor você usou No vaso O pessoal Que está entrando Sabe pelos grupos Agora No vaso Eu utilizei Aqui Na parte Escura Carminha Amarelo Indiano E verde Vecir E nas partes Claras Utilizei Azul Hortência Com vermelho De cádima Laranjada Depois Gris Neutro E pele E branco Lembrando Para quem está Chegando aqui Agora Gente Essa live Ela vai ficar Na íntegra Lá no meu canal No youtube Não deixe De se inscrever Pessoal Se inscreva Acione o sininho Das notificações Para ficar Por dentro De todas as novidades Tudo que está sendo lançado Enfim Aí é só acionar O sininho Das notificações Que vocês serão Informados Sobre tudo Que está acontecendo Todas as minhas novidades Emerson Boa noite Falei bonito A turma do sul Arrasando Grande mestre O Emerson Seja muito bem-vindo Cara Grande mestre Da pintura Também Parceiro Lá Do Do grupo Família Da arte Também Seja muito bem-vindo Cara Se ficou Alguém Que tem Resposta No Facebook Caiu a live Se você quiser Fazer a pergunta Estou aqui Aposto para responder Aí Erli Boa noite Boa noite Erli Seja muito bem-vinda Rosemary Boa noite Professor Eduardo Já mandei mensagem Mas o nosso nome Leu Abraço Desculpa Rosemary Rosemary Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite mestre Maravilhosa obra Claudete Obrigado Boa noite Sim Amarelo 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 indiana Amarelo indiana E o verde Vessi Que é a parte do escuro Mesmo Que eu sempre utilizo O tamanho da tela É 60 por 90 Ela é mais retangular 60 por 90 Parece O tamanho da tela Até essa parte É tudo escuro A definição da cor Do vinho É justamente agora Vou colocar um pouquinho Do carminho Aqui Carminho Agora o vermelho Chinês O Tony do Guarujá Também Grande mestre Não deixe de ver Suas lives Ô rapaz Seja sempre Muito bem-vindo Muito importante Pessoal Essas pinceladas Mais soltas Assim Que dão Um leve movimento Alexandre Você vai postar Uma releitura sua Lá no grupo Uma releitura que ele fez Ô Alexandre Maravilha Cara Coloca Me manda também No privado Eu quero ver Às vezes Eu não consigo acompanhar Tudo que vai saindo Assim nos grupos Em que eu estou Mas qualquer coisa Me manda no privado Deixa eu só pegar Um pouquinho Aqui do branco Que meu branco Tá no final Aí Agora sim A Sheila Tá perguntando Se tem curso online Ô Sheila Tem sim Inclusive Tá vindo novidades Aí hein gente Dia 14 Vai ter um lançamento Dia 13 De setembro Como é meu aniversário Eu vou fazer Uma live Especial Pro pessoal Que tá chegando agora Que não tinha Que não tava sabendo Vai ter uma live pessoal Onde eu vou explicar Todas essas partes As novidades Os cursos que estão vindo Por aí Lançamento Enfim Maria Lúcia Líder Eduardo Um abraço Oi Maria Oi Maria Lúcia Um forte abraço Maria Lúcia Sempre foi Além de aluna Uma grande amiga Aqui de Campo Grande Saudades Um forte abraço Maria Lúcia Ela Vera Nossa que saudade Aparecida Silvio Você tem revista Como eu consigo Puxa vida As minhas As revistas Em que eu já participei Infelizmente Olha Eu tenho acho que duas só Acabei presenteando Já saí em algumas revistas Alguns livros Livros Eu ainda tenho alguns Ainda dos que participei Mas revista Infelizmente As que saíram Da online E da Minuano A última vez Que eu fiquei sabendo Tinha sido esgotada A venda E aí agora Tá complicado Né gente Foi tudo pro digital Eu confesso Que ainda sou apaixonado Por folhar revista Gosto muito Mas É igual fotografia Né gente Eu ainda sou da época Que esse Sempre tem essa paixão Por folhar Fotografia Mas ali na mão Mesmo No papel Mesmo Olha 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 Faz o seguinte Se você não conseguir Lá Dessa maneira Lá no digital Me manda uma mensagem No whatsapp Que eu te adiciono A um grupo Desse grupo Eu mando O link Pra você participar Da live Mas não fique de fora Não Anota aí o meu celular É BBB 11 953 60 63 47 Que aí você não fica de fora Eu vou passar muitas dicas De Dicas de pinceladas Sequências Enfim gente Vai ser bem interessante mesmo E pra mim Vai ser uma grande honra Passar o meu aniversário Junto com vocês Como está Com essa técnica Óleo Acrílico Esta Esta é a óleo Te interrompi Randolfo Você ia falar mais alguma coisa Eu ia falar Eu ia responder Ah sim Eu também estou virando Artista Agora eu já sei que é óleo Sim Já vai facilitando Pro pessoal também O pessoal está adorando A taça de 20 minutos Olha aí Escolha de vocês Hein gente Se gostarem Obrigado Se não gostarem A culpa é do pessoal Que pediu aí gente Brincando Adalva Só Deus mesmo Para dar tanto talento Assim Tudo agora é ele Amém Boa noite Duarte Você é um grande Artista Sou aluno do Val E do Zé Eles me indicaram As suas lives Estou encantado Para o seu trabalho Eliane Oi Eliane Obrigado Nossa o Val E a A Val E o Zé Nossa São pessoas incríveis Ensinam muito Aprendi muito com ele Nas lives deles Gente olha É fantástico Recomendo sempre Vale muito a pena Conhecer gente Val Prazeres E Zé Arantes Casal simpatia da arte Faz umas lives Fantásticas no YouTube Isabel Gostaria de comprar Esse quadro Qual o valor Olha Isabel Eu ainda não tenho O valor dele aqui Terminando ele Eu já vou ter o valor Me manda uma mensagem Em box Pode ser seu Norma Drugo Boa noite Mestre atrasado Mas cheguei Que sucesso Nas inscrições Parabéns Ô Norma Maravilha Norma é nossa parceira Que está sempre nos prestigiando Obrigado Norma A Isabel Fala de novo Telefone DDD 11 9 5 3 6 0 6 3 4 7 Aí é só deixar o seu contato lá Eu vou adicionar Terminando aqui a live Eu já te adiciono Coloco no grupo Vou te dando dicas Enfim Esse grupo vai ser bem interessante Pessoal De lá eu vou conseguir Passar materiais Dicas Informações bem interessantes Para vocês A Bethana está perguntando A live vai ter dicas De como fazer o óleo Com o verniz Vai sim Eu vou preparar Inclusive o óleo de linhaça Com o verniz copal Durante a live Aqui pessoal Vem a parte do reflexo Nesse caso aqui É o momento que a sombra ganha cor Tem que ficar levemente avermelhada Essa parte aqui Essa parte aqui Na sombra Do garrafão ali Vou pegar aqui um pouco Do vermelho de cádima Alaranjado Com um toquezinho Bem sutil De branco E acrescentar E acrescentar A mais Aqui Gegê Policeno Que perfeição Oi Gegê Obrigado Obrigado A Manu está em São Paulo Gente Aqui em Campo Grande Que a minha acessória Aqui é o Renê O Randolfo Mas a Manu Ela é lá em São Paulo mesmo Como eu vivo viajando Eu vou recrutando o pessoal Por onde eu passo Para me auxiliar na live Bom Vamos agora Para essa parte aqui Do Baldezinho de gelo Aqui A luna da Soraya Bela Bela Como? Bela Bela 18, 17 O Eduardo Lembra De mim A Bela A Bela Lá da Aluna da Soraya De Ponta Porã Lembro sim Bela Seja muito bem-vinda Diego Perguntando se você está usando Alguma referência Ou intuitivo Esse daqui Eu estou criando agora Inclusive Já teve até a ajuda Do pessoal aí Que está assistindo a live Para decidir Cores aqui no vinho Enfim Mas é uma criação Luciano Boa noite a todos Roberto Magnífico Sua arte Ô Roberto Obrigado Taman e inspiração Não deixa essa vontade Passar não Rapaz Vai lá Pega uma tela E bora produzir Essa pessoal Sempre foi O meu intuito principal Aqui nas lives Que é motivar Outras pessoas Pessoas que haviam Até parado Mesmo de pintar A retomar Como é uma coisa Que eu gosto muito Eu tento influenciar Para todo mundo Pintar também É como aquela criança Que chega com a bola E quer chamar todo mundo Para vir jogar junto Ângela Parabéns pelo seu talento Oi Ângela Obrigado A Vera pediu Para você repetir Mais uma vez O WhatsApp Vamos lá Vera É DDD11 É o DDD De São Paulo 95360 6347 6347 Para quem está Em outro país Eu sei que Às vezes é complicado É 5360 6347 É tão prático Para nós Já ir falando assim 5360 Substituir O número 6 Pelo 6 Então Algumas pessoas Ficam com um pouco De dificuldade Mas é o 5360 Nesse daqui Pessoal Estou colocando Agora Até o azul hortência Como vai ser Um baldezinho De alumínio Eu coloco Um pouco Do azul hortência E também Logo em seguida Do gris neutro Vou pôr o gris neutro Agora O Sábio está pedindo Para enviar a foto Só depois Que ficar pronto Sábio Essa não tem foto Ele criou Essa criação Sábio Terminando aqui Eu já vou postar A foto Vou colocar como Capa Te manda foto Também Sábio Se eu esquecer Me cobra Em cara O Sida Boa noite Que lindo Obrigado Na próxima Você vai ensinar Esse dourado Do vaso Olha Olha Vai ficar salvo Quem perdeu Gente Não esqueça Que essa live Ela vai ficar salva No youtube Corre lá Volta Dá uma olhadinha Vai ficar Ela está na íntegra Essa tela Não tem corte nenhum Obrigado Um forte abraço A todos de Uruguaiana Pessoal está entrando No grupo aqui A hora que acabar Aqui e a live A gente Já responde Direitinho A gente já responde Vocês Oi Rita Obrigado A Maria A Cidadora Falou que você Colocar a foto Do grupo Da live Do dia 13 Então Gente No dia 13 Eu vou passar Muitas dicas Assim Não vai ser Nenhuma tela Inteira Pintada É uma tela De dicas De como fazer Folhas Cépalas Botões Tudo Para quem gosta De floral Quem quer aprender Desde o zero Assim Desde a estaca Zero mesmo Todos os detalhes Na sequência Para chegar A uma rosa Como essa As rosas Os botões Todas as dicas Que as vezes A gente olha Eu costumo dizer Que quando você Assiste É como No truque De mágica Você vê O mágico Fazendo Se ele não Te explicar Qual foi O truque Para ele fazer As vezes A gente Não consegue Descobrir Você faz A mesma Pincelada Mas se a tinta Não tiver Do lado certo A tinta Não fica Na tela Eu estou Falando isso Porque é Um dos erros Bem comuns A parte A anatomia Que é Dessa vírgula Se você for Fazer Normalmente Você faria Dessa maneira Girou Assim Terminou Grossa Grossa Essa pincelada Não vai Ser pétala Nunca Então Fazer Assim Mas girando O pincel Ao contrário Dicas Como essas E várias Outras Que eu vou Passar Para vocês Nessa live Do dia 13 Não Não fiquem De fora Não fiquem de fora Vão Batista Estou assistindo Boca aberta Maravilhada Você Só limpa O pincel Não lava Faz detalhes Com ele Incrível Confesso Eu não sei Pintar Nada Rapaz Você sabe Coisa Que eu não sei E eu sei Coisa Que você Não sabe O segredo Está aqui Pincelada Em degradê Tinta Apenas De um lado Do pincel Do lado Que eu estou Pintando Agora Por exemplo Só o movimento Do pincel Não tem tinta Do outro lado Já tem tinta Estava assim Agora eu já giro Para cá Viviane Você mandou Para mim Também Esse risco Olha Eu vou te mandar A foto Viviane O risco Ele já Meio que Fez Eu fiz Aqui na hora Fui adequando Ele Fazer mais Vamos Suas pinturas Trabalho Maravilhoso Obrigado Feito Com todo carinho Aqui para vocês Gente Acho que Eu que me confundi Aqui A Maria Você deve Colocar Este quadro Pintado Lá no grupo Pode deixar A gente Coloca lá no grupo Uma foto Bem Aproximada Dele Beleza Gente Vou colocar Assim A Bethânia Qual o segredo Para conseguir Pintar A la prima Olha Eu vou falar Na verdade Sobre Como eu pinto O meu segredo Na pintura Eu gosto De trabalhar Com o pincel Mais firme Ele vai conduzir Melhor a tinta Vou até fazer Essa parte Agora Dessas rosas Aqui Gente Eu gosto De trabalhar Com o pincel Mais firme Porque ele vai Conduzindo a tinta Ele preenche Aqui Se você utilizar Um pincel De pelo Esse aqui É de cerda Mas de pelo Ele já Por ser mais suave Ele não vai Conduzir tão bem A tinta Então eu acredito Que você vai ter Bem mais dificuldades Então o macete Principal é Como eu sou impressionista É pegar um pincel Maior do que o que Você normalmente Utilizaria E fazer Essas pinceladas Em degradê Aparecida Que horas vai ser A live No dia 13? As 19 horas Horário de Brasília Marlon Só cheguei agora Marlon Vai ficar salvo A live Olha só Primeiro Essa parte Com Amarelo Nápoles Parte mais Mais escurinha Que eu vou utilizar O vermelho De cadmio Alaranjado Nas sombras Eu coloco Essa cor E vou interagindo Com a cor Do fundo Só às vezes Pede para dar zoom Aqui Gente Às vezes Eu não consigo Porque o celular Está fixado Na base Não consigo mexer nele Aí eu dou zoom E sai Da onde ele está Pintando Eu dou o máximo O que dá Aqui Dalva Que Deus te abençoe Aquela vez mais Sua generosidade E admirável Parabéns Ô Dalva Obrigado Sou apenas um artista Fazendo o que mais Gosto de fazer Rosi Fernandes Parabéns Oi Rosi Nossa Rosi Fernandes Grande mestre Na pintura Seja muito bem vinda Inclusive gente A Rosi Fernandes Tem um canal Tem redes sociais Fantástico Tem um trabalho Incrível Seja muito bem vinda Rosi Cerco Carolina Parabéns Quem sabe Faz ao vivo Obrigado Doces DRO Que linda essa tela Meu Deus Que encantado Obrigado Agora aqui Carmin com amarelo Indiano E aqui também Marlon Tentei me inscrever Na Super Live E não consegui Ó Você vai entrar Lá naquele site Métododoartes.com.br Barra inscrição Sem ascentes Vai colocar O seu e-mail Seu telefone E marca Não esqueci De marcar Um quadradinho Pequeno Que tem do lado esquerdo Autorizando A receber e-mails E mensagem no WhatsApp Aí Clicou em enviar Você vai para uma página De obrigado Marlon A Sheffer Elisa É sempre um prazer Te ver pintar Nos encanta Com suas obras Oi Elisa Nossa As suas também Cantam demais Elisa Sheffer É uma grande artista Pessoal Super premiada Nossa Com quem eu já tive O privilégio De expor Até em Paris Saudades Das nossas viagens Elisa Forte abraço E parabéns Pelo trabalho Que você tem feito Na fronteira Na Argentina Primeira vez que eu dei Workshop na Argentina Pessoal Foi organizado Pela Elisa Gratidão Gratidão Elisa Forte abraço Elisa Elisa Sheffer Um forte abraço Um forte abraço Suar ali em cima É verdade Randolfo Uma coisa que valoriza muito Pessoal Tanto nos botões Quanto nessas rosas Aqui Essa parte Das cépalas Vamos colocar Abraço Oi Sheila Você faz a inscrição No site Métododoartes.com.br Barra inscrição Sem os acentos Aí é só colocar O seu e-mail Telefone Selecionar o quadradinho Do lado esquerdo Para autorizar Receber o e-mail E clicar em enviar Aí você vai para uma página Escrito obrigado Aí já está cadastrado A doce de rô Cheguei agora Essas rosas Quais as cores Você usou Nessas rosas Eu utilizei Primeiro uma base Com amarelo Nápoles Aí logo em seguida Nas partes mais escuras Eu utilizei Vermelho de cadmium Alaranjado Vermelho de cadmium Alaranjado E no miolinho Carmin com amarelo Indiano O Adailson Muito lindo Professor O Adailson Obrigado Obrigado Adailson Batista Se for Adailson Batista É um grande mestre Ele mesmo Obrigado 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 Bom pessoal Vou fazer alguns detalhes Aqui nesse rótulo Se tá vermelho Essas rosas Será que combina Olha Se fosse vermelho Eu deixaria o fundo Um pouquinho mais suave Mas dá pra fazer também Fazer esse rótulo um pouquinho Rosana Rasgado Rosana Rosana Ela voltou logo em seguida Que caiu Viu Rosana Mas vai ficar salva E ela completa Sem cortes No Youtube Mas vai ficar salva As duas partes Aqui no Facebook Também Dalva Boa noite Nossa que linda essa tela Obrigado Dalva Só insinuar algumas Escrito nesse rótulo Estefane Muito linda Pintura Sou de Alto Horizonte Goiás Gostaria muito De aprender a fazer Uma pintura assim Olha Eu tenho alguns Video aulas Que ensino passo a passo Da pintura Pra você fazer Uma tela Exatamente Como tá saindo Ali no vídeo Com todas as dicas Erros mais comuns Enfim Como é o nome Da artista Elisa Elisa Sheffer Elisa Com dois S Vou voltar aqui Que eu vou Falar Você vai achar ela Como Vou só letrar S C H E F F E R E L E S S A Sheffer Elisa Ela pessoal Tem um trabalho Fantástico Com crianças Na tríplice Fronteira Fronteira Do Santa Catarina Com Paraná E com a Argentina Lindo lugar Bom pessoal Estamos chegando Ao finalzinho Olha só Esse Minholinho Que está faltando Esse polenzinho Aqui da rosa Hermoso Quero aprender A pintar Objeta de cristal Salud De México Olá Fuerte abraço A todos De México Me encanta Su país Tengo Muita Gana De participar Eu Creo que Em Maio Del próximo Anjo Eu Creo que Vou Estar Na feria Com Estes Em Cidad 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 De México colocar um pouquinho mais de frente aqui pessoal para facilitar a visibilidade você pretende por uma alça no balde gelo aí ó uma ótima ideia gostei quem deu essa ideia João Batista Aronca olha João Batista essa alça aqui do do baldezinho não teria cara vai ter agora e por uma sugestão sua aqui até parece um pedacinho ali do outro lado então você iniciou toda essa tela hoje na live de hoje sim comecei pouca hora Valen Galeano saudades quando vai voltar para resistência Olá Valen gente Valen Galeano essa menina tem uma voz incrível nossa assim doce demais nos meus workshop ela ficava cantando e cantando e encantando a todos Oi Valen tô morrendo de saudade de vocês também você do pessoal lá da Fabiana sua mãe um grande abraço a todos aí tô morrendo de saudade eu falo que a minha filhinha do coração uma princesa linda linda e extremamente talentosa agora o Cosmo que é o gelo do balde agora o Cosmo ele ficaria mais para baixo já derreteu um pouco mas a alça é verdade derrete rápido isso é verdade Rondolfo Maria Lucia Maria Lucia Bertina você está rica em objetos muito bonito verdade Maria Lucia Juan Fidel saludos de Peru Olá forte abraço a todos de Peru sejam todos sempre muito bemvenidos saludos para você também Madelina hermoso quadro me encanta graças Madelina graças Madelina Edida Silva estou de boca aberta nunca vi tanta perfeição meu sonho é aprender opa vamos lá bom gente agora sim finalizei e aproveitando pessoal para quem chegou agora é falei bastante aqui sobre essa live que vai acontecer no dia 13 de setembro se vocês gostam de para vocês que gostam de florais quer aprender esse tipo de pincelada esse meu método que é a pincelada em degradê formato estrutura da rosa para onde converge cada pincelada qual que é o local que você expõe as tintas no pincel quais são os erros mais comuns tudo isso e outras dicas também eu vou passar nessa live do dia 13 de setembro com detalhe essa live ela não vai ficar salva vai ser em comemoração o meu aniversário que é 13 de setembro e também com o comemorando os meus 35 anos de pintura em tela é de pintura pessoal comecei e passei por vários outros estilos também mas de pintura são 35 anos conto com vocês é para se inscrever é o randolfo já vai vir aqui já vai explicar um pouquinho mais para vocês tem também o meu whatsapp para quem tentar e não conseguir gente me manda um recadinho no whatsapp que eu coloco o contato de vocês manda o link também e o meu whatsapp pessoal é ddd11 para quem está fora do brasil é mais 55 que é o código do brasil 11 953 60 6347 então conto com a presença de vocês vou apresentar aqui o randolfo que vai até explicar um pouquinho melhor pessoal para vocês se inscreverem como funciona né randolfo opa essa é a voz que está atrás que não estava aparecendo gente é o lombardi né o lombardi dos bastidores bom gente para se inscrever a gente fez um site bem simples é ele é chama metododoartes.com.br barra inscrição sem os assentos clicando nesse site ele vai direcionar e vai aparecer um campo para você preencher o e-mail você vai preencher o telefone e vai ter um quadradinho do lado esquerdo vai ter um quadradinho assim do lado esquerdo e é só marcar esse quadradinho autorizando a você a receber mensagens né no whatsapp e no e-mail clicando ali só apertar enviar no botão que vai estar embaixo você vai ser direcionado para uma página de obrigado você vê nessa página de obrigado está tudo certo a inscrição mas no whatsapp do duarte também vai ter o link da live do dia tá bom obrigado aí desculpa quem eu não consegui responder aí é que às vezes fica bem corrido ali atrás valeu beleza pessoal então forte abraço a todos até a próxima terça-feira às 19 horas horário de Brasília forte abraço a todos até mais é o o eu acho que apareceu esse aqui como é que sai agora aqui aqui em cima e Baixar e compartilhar